E aí galera do canal, beleza? Gente, já chega explodindo aquele like, se você não é inscrito se inscreva e não esquece de deixar aquele like aqui na página da Motoasa, beleza? Então bora lá galera, mais um vídeo aí, vou dar umas dicas pra vocês sobre como andar de moto na chuva, beleza? Vão ser três dicas e elas são bem facinhas, tá? Isso vai melhorar bastante aí a questão de quando estiver chovendo, você manter a sua segurança e não cair com a motoca, né? Que é a coisa que a gente menos quer. Bom, bora lá, primeira. Primeira dica que eu posso dar pra vocês galera, é diminua a velocidade, tá bom? Então assim, se uma via for de 60 por hora, ande a 50. Se a via for de 90 por hora, ande a 80. Sempre diminua a velocidade. Mas lembrando, não diminua muito a velocidade, porque o que acontece? Às vezes pode estar um cara num carro e não tá nem aí, tá andando muito rápido e esse cara vai, infelizmente, pode acontecer de ele passar por você muito mais rápido. Então assim, diminua a velocidade, mas não diminua muito, tá bom? Isso aí aumenta o tempo de reação e isso facilita a frenagem, ok? Vamos lá, pra dica número dois é justamente a frenagem, tá? Faça uma frenagem mais progressiva. O que é uma frenagem mais progressiva, Pedro? Em vez de você chegar aqui e apertar o freio com tudo assim, ó, não galera, vai devagar, ok? O chão tá molhado, então vai freando progressivamente. Progressivo, brusco. Progressivo, brusco, ok? Então freie progressivamente e evite usar o freio traseiro, que a maioria das quedas na chuva é por causa que a roda de trás trava, tá bom? Então, use mais o freio dianteiro, um pouco menos o freio traseiro e uma frenagem progressiva. Isso, junto com a velocidade mais reduzida, facilita demais e melhora a segurança, beleza? E a última e a terceira dica é a seguinte, conheça o local que você está passando. Por quê? Porque os buracos são um grande problema, cara, e tem muita gente caindo com buraco. Então assim, a dica que eu posso dar é a seguinte, tente conhecer um pouco antes o local que você está passando, né, pra ver se previamente lá tinha um buraco ou não. Segundo, dê um espaço um pouco maior do veículo da frente, vê se ele vai passar no buraco, e aí você consegue fazer um mapeamento ali, se vai ter um buraco ou não. Terceiro, a água fica de uma cor um pouco diferente no buraco, tá bom? E é isso aí. Bom, galera, essas foram as três dicas aí. Tamo junto, valeu, falou e é nóis!